Bem-vindo ao canal pá da OneGamingPlayers que fala com vocês da pessoa da Housy galera Estamos aqui com mais uma correntinha GTA 5 PS4 que se chama 4 Epic All Rides Galera, já correi duas vezes, não é muito simples não Ou eu tenho dedão de batata ou eu sou jumento Ou os três né cara Mas vamos lá, acho que eu já estou pegando a mãe aqui dessa bagaça Não é muito simples Ota ferro, o cara foi de Osiris também Desvira Aeee Não cai não, não cai não, não cai não, não cai não Eita, não caiu Putz, caguei Isso aqui, isso aqui foi cagada Não foi pouca cagada não Desvirou Aí, não, não, não cai não, não cai não Maluco, eu estou cagando demais Que isso cara Porque se vocês perceberem, não tem checkpoint durante a corrida No tem checkpoint, no No tem Aqui é do início ao fim, no checkpoints Vai Só tem ali Ali ó Opa, peguei Putz, grilo Agora eu posso ficar tranquilão Peguei, no checkpoints Caraca, isso aqui arrebentou tudo do carro E eu estou em qual position first position Que delícia Que delíquia Que delíquia E lele Vamos lá, pressão total Barraquinha dos Chaves Caraca, muito bom Show de bola Cara, depois a gente tenta jogar aí É fácil, mas não é muito fácil Você fica meio tenso, sabe? Qualquer erro, tu volta lá do começo Caraca Lá em cima, agora não Agora já está tranquilo Será que eu vou passar aqui? Tive que virar o carro Ih, passei direto Passei bonito Bonito Passei bonito Cacete Gostei Like Galera, mereceu um like Só essa entortadinha do carro passar na meiuca da ponte, hein? Putz Foi bonito Então é isso aí Vamos lá, repeteco total Olha lá, começando mais um corredir For Epic All Rides Vamos nessa, pressão total Já estou balançando a cabeça ali ó Tá, tá Rock'n'Roll ali dentro Show Brito Romero Brito Guaraparibus minha arte Juliana 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 Já caí Já fui E aí Também meu braço aqui está em uma posição horrível aqui Eu estava jogando Eu estava em cima de uma cadeira Que burro que eu sou também Apoiado igual muleta Eu sou burro, cara E até uma mesa de corte, né? Para a gente poder botar uns inserts aqui Cara, se você errar eu não vou ficar triste Você vai ficar triste, Luiz Gustavo? Ninguém vai ficar Cara, eu posso errar, calma Eu ainda posso errar Eu só estou no começo Sempre tempo de errar Perdeu, cara, que isso Não, tudo passou, cara Não tem ninguém errando aí Delíquia 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 Cremosa Delíquia Opa Ih, cara, tem mais corrida quando acaba isso aqui Gringo te passou Que isso, cara? Por que ele vai errar? Você corre muito É o corredor da história aqui Viu o corredor da live Lise and Bolt da live Mentira Mentira que eu estou embaixo Ah, cheguei Yeah Isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o like aí embaixo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de curtir Nas redes sociais Me seguir também no Twitter Foi super, beleza? Galera, agradeço muito a sua audiência Até o próximo vídeo Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto